O Natal está chegando, eu vou matar a tua fome Vai ficar de quadro e tu repula pro teu homem Quem foi que falou que tu não ia ter iPhone? Com certeza esse ano tu troca de telefone Vai sentando pra um netone Ficando pra um netone, mulher Vai sentando pra um netone Ficando pra um netone Se fizer bem gostosinho, se prende, tu ganha um fone Vai sentando pra um netone Ficando pra um netone, mulher É que eu tenho recorda Eu vou me roubando Eu adoro, penso em muito, penso em demais Se deixar ela, vai embora Mãe a diacris de russita Olha essa marquete cita De todas as maquiagens Sério que é só o serviço, tudo certo Baby, relaxa, encaixa na vibe Eu sou um desjogo, tu fica à vontade Rocha na copa, melhora os detalhes Verde na troca, meu teto natal Vendo assim o lindo, corta minha wave Mota-me essa mulher com vocês Eu quero fazer tudo que ninguém fez Mas teu rap de bosta não está aí Deixa ela pensar que TH é molequim Deixa ela pensar que os Kri eles são bobim Vai vai gamar quando ele passa Vem devagarinho Vai vai gamar quando ele passa Vem devagarinho Se o senso vai até o pinto legal Só pra entender e eu te faço faça mal Sem sentir muito gelosinho Superficial Toma meu corpo, eu tenho dinheiro de novo Sentando palmetone Sentando palmetone, mulher vai sentando palmetone Sentando palmetone Se fizer bem gostosinho Se prende um banho pône vai Sentando palmetone Sentando palmetone, mulher O Natal tá chegando Ano novo também, hein? O Natal tá chegando Ano novo também, hein? Vai cabocetando cabeção Vai se quiser vai no pau também Vai cabocetando cabeção Se tu quiser vai no pau também O Natal tá chegando, hein? Ano novo também, pô O Natal tá chegando, hein? Ano novo também Vai cabocetando cabeção Se quiser vai no pau também Vai cabocetando cabeção E nós vamos, 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 vamos É o parceiro do shopping É o parceiro do shopping Eu quero o baile todo dançado As meninas, põe a mão pra frente Como se tivessem segurado as rostas de linguiça E aí rapaziada Eu quero o baile todo